Meu irmão, eu vou ter que achar o caminho certo. Ali na frente! Olha lá! Vambora, vambora! Ah não! Aqui, consegui achar! Consegui achar! Já vi uma moto aqui já, já vi uma moto pra fazer barulho. Aqui! Comida! Comida! Foi, hein! Espeta azer! Meu irmão, não tá comendo! Quem tá comendo? Nossa, que bonitinho que eu sou! Valeu, galera! Beleza? Aqui é o Janta e bem-vindo a mais um vídeo! Até consegui achar! Comida! Uh! Agora já vamos parar de comer! Vambora! Agora vambora! 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 Gente, eu queria gravar esse vídeo já! Só que assim ó! Um dragão tava vindo atrás de mim! Tem que achar outro lugar! Vambora! Tem vários dragões! Só que assim ó! Eu não sei quem eles querem me atacar! Vambora! Vou seguir esse caminho! Tô com sede! Tô com sede! Tô com sede! Tem que achar água! Opa! Que sombra foi essa? Tem um dragão aqui! Vou sair daqui hein! Tem que achar água! Tô com sede! Onde que tem água? Onde que tem água? Onde que tem água? Espere! Espere! Tô gripado! Onde que tem água? Onde que tem água? Tem algum lugar! Tem algum lugar! Eu já fui pra algum lugar que tem água! Só que assim ó! Eu não lembro! Bula! Bula! Aí! Consegui pular! Deixa ele voando! Que é melhor! Todas as vezes! Segura! Aperta! Tão duas vezes! Boa! Boa! Quer voar hein! É! Vai ter que ir a pé mesmo! Aí! Consegui! Ah não! Pousei! Voltando pra minha casa que é o vulcão! Aqui! Água! Uuuu! Água! Caxiça! Você tá com a cara dentro da água! Eu tô bebendo! Caraca! Que fofinho! Que fofinho que eu sou! Bebendo mais água! Tá bom! Já achei! Já achei! Né! Vambora! Já! 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 Não sabe o que passa... Passa... Passa lá tão rápido! Peraí gente! Já volto! Peraí gente! Já volto! Peraí gente! Vambora! 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 Vamos sair daqui! Vambora! 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 Vou botar pra minha casa! Na verdade! Já contou! Nossa! Está passando tão rápido a gravação já! Só que eu tenho que lembrar de que ficou o vulcão! Eu lembro que eu passei por aqui! Com a outra lava! É aqui! tem um filhote ali, vou entrar, buguei de novo, sério, uma luz aqui, deixa eu apertar, ai, agora sim, eu sei o que vou fazer, deixa eu pegar essa luz, para, ai, vai apagar não, apertei, ai, é, vou ficar por aqui, tem um dragão ali, é aquele dragão que tem um filhote, ele trouxe o filhote para cá, não vou atacar eles, não me viram né, o filhote está voando ali, não vou atacar ele não, vou ficar ali dentro, ai, gente, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.